No Take de Volta, galera, vamos pra mais um vídeo E sim, manos, o Stoane pode ainda vir pro Grêmio Isso mesmo, o time da Espanha, o Girona, não pretende renovar aí com o jogador E ele está de saída E o Grêmio, isso é informação do Eduardo Gabardo, tá, galera? Antes de mais nada, eu vou dar essa fonte Então, Eduardo Gabardo, do Clique RBS, da Gaúcha, né, do ZH Ele colocou lá no site do ZH que O Stoane pode vir para o Grêmio ainda Não é um sonho distante, o Grêmio vai tentar mais uma investida O Grêmio tinha feito aí uma tentativa de acordo com o Stoane Porém, o Romildo deu uma recuada Deu aquele recuo estratégico que ele te diz E o salário dele, cara, vai girar em torno aí, mais ou menos Pra ele vir pro Grêmio, um milhão e meio de reais por mês Isso é um valor um pouco elevado Principalmente aí pro Grêmio, que não tem nenhum jogador com esse valor, né No time com esse salário muito elevado Porém, porém, lembrem-se Diego Tardelli aí recebia um milhão e trezentos Se eu não me engano era esse o valor Um milhão e trezentos por mês Tínhamos mais Everton Cebolinha Tínhamos mais jogadores ganhando muita grana E que eles já não fazem mais parte da equipe A gente sabe que o Grêmio tem um superávit De um valor bem alto Tá entrando grana E o Grêmio precisa de um centroavante Stoane é o nome mais cotado Pra ser ainda do Grêmio Eu sei que o César Cidade Dias tinha falado aí Sobre o jogador mais cedo Porém, essa informação é mais atual O que o César Cidade Dias tinha falado Foi antes Foi uma informação de manhã Essa informação do Eduardo Gabardo Acabou de sair Faz, cara, nem duas horas Que saiu essa informação Então, vamos ficar ligados Eu sei Eu sei, tá Que muita gente vai pensar Cara, não vou mais Crer em nenhuma negociação do Grêmio Porque não veio Cavani O Grêmio não vai contratar ninguém Cara, calma Torcedores Calma Porque ainda tem essa possibilidade Do Stoane vir Inclusive Era um recuo estratégico Essa Quando o Romildo tentou Quando o Grêmio tentou Uma negociação com o Stoane Porque tinha a tentativa De, de repente Contratar Edson Cavani Que acabou não vindo, né galera Como todo mundo já sabe Acabou indo pro Manchester United Então agora O Grêmio vai ter que fazer Uma investida maior Se quiser trazer Um centroavante de qualidade E o torcedor Tá cobrando isso E o Grêmio tá vendo Que a gente precisa De um centroavante O Diego Souza Pode ser um bom reserva De repente Entrando ali Uns 30 minutos Do segundo tempo Quem sabe Descansadinho ali Entra, mano O Diego Barbosa Bota na área E daí o Diego Souza Faz o gol Mas cara Iniciando o jogo O jogador Pra aguentar uma partida Aquele cara O 9 mesmo A gente não tem Então Istoane É o nome mais cotado Beleza? Galera Além disso Eu quero lembrar vocês Já tá quase no horário Inclusive Agora esse horário Que eu tô fazendo O vídeo é 7 e 16 Às 8 horas Às 20 horas De hoje O dia de hoje É Dia 8 De outubro Vai ter uma live Com o Romildo Bousan Diretamente No canal Caju Tricolor Que é um grande parceiro Aí Do canal Eu vou deixar o link Do canal dele Aqui nos comentários E também Na descrição Então Mano Acabou esse vídeo Pula lá pro canal dele Que às 8 horas Às 20 horas Vai começar uma transmissão Deles Com o presidente Do Grêmio Romildo Bousan Vamos fazer perguntas Inclusive Referente Ao Istoane Eu ia falar Cavani Não é Cavani Ao Istoane Beleza? E mano Eu tenho que Eu tenho que pegar Pera aí Eu tenho que mostrar Mostrar não Mandar Aqueles salves Brabo Pra vocês Que responderam O primeiro comentário Do vídeo Do que eu postei Hoje Acho que era Meio dia Uma hora da tarde Não lembro Então Vou mandar um salvezão Aqui Pra todo mundo Que respondeu Ah mano Esse salve É chato Mas eu sei Que tem uma galera Que gosta Então Esses salves Pra essa galera Beleza? Mano Então Vamos mandar um salvezão Pra todo mundo Que respondeu O primeiro comentário Fixado Salve aí Salve aí pra vocês Todos Breddle Grêmio Notícias FC Rick Spikestars Sandro Porto Luca Toigo E Thiago Minuzi Então Salve pra todos vocês Gurizada Então Quero que vocês Vão lá no canal Do Caju Tricolor Se inscrevam Deixem um likezão lá E Acompanhem Eu vou estar Junto lá Não junto Participando Mas eu vou estar Nos comentários ali Também De repente Fazendo uma pergunta Ou outra E também Conversando com vocês Fechou? Mano Se inscreve no canal Vamos que vamos Em breve vamos bater 200 mil inscritos Falta menos de 4 mil Então Se inscreve Pra gente bater Ainda esse ano Essa meta E deixa o likezão Que isso Fortalece muito Dá mais engajamento Aqui no canal E também Não se esqueçam Que vai rolar sorteio Lá no meu Instagram Logo Quando a gente bater 10 mil Seguidores Na verdade A gente vai ter Um sorteio lá E também Já vai estar rolando Outro sorteio Em breve Além dos 10 mil Seguidores Fechou? Então Me segue lá Marlon NTG E no Twitter No tag Foot Fechou? Cruzada Muito obrigado aí Pela presença Pela visualização De todos Até o próximo vídeo Falou e Fui Tchau